Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês a leitura de mais um texto de Mariana Diniz Lyon, dessa vez falando sobre João Amoedo. Então eu acabei de fazer uma gravação dessas, eu tava já na meia hora de vídeo e eu tive um problema com o meu programinha e perdi toda a gravação. Então isso aqui é uma regravação já, eu espero que eu consiga repetir todos os pontos que eu estava falando antes, com a mesma ênfase e com a mesma qualidade de voz. Então, Mariana Diniz Lyon, de novo, ela tá fazendo a cobertura da política das eleições no Yahoo, então eu tô trazendo já muitos textos dela. Hoje é sobre o Amoedo, então eu vou fazer a leitura aqui, logo depois eu faço os meus comentários e faço um pouco uma apresentação do Amoedo pra quem ainda não conhece. Então, quem tem medo de João Amoedo? Publicado no site do Yahoo, dia 17 de agosto de 2018. Vulgo hoje, por Mariana Diniz Lyon. Ele é escandalosamente rico, o preparo físico espanta. Completou seis edições da competição esportiva Iron Man e já correu dez maratonas. Poderíamos estar falando de algum magnata de histórias em quadrinhos, que, munido de recursos e tecnologia, resolve vestir uma roupa especial e se tornar um herói para seus compatriotas. No entanto, João Dionísio Amoedo, de 55 anos, usa como armadura apenas sua camiseta laranja, cor adotada pelo Partido Novo, em sua decolagem no cenário político do país. E seu combate incansável depende de muitas instituições para se tornar realidade no futuro. O partido que João fundou e que corrobora sua futura atuação política tem seu engajamento completamente movido pela renovação. Com entrevistas rigorosas para admissão de seus candidatos e treinamentos sobre ciências políticas, economia e filosofia promovidos internamente, o Novo se propõe a reconstruir os últimos anos da tragédia populista que precarizou nosso país. É hoje a única opção ligada ao movimento liberal e absorveu candidatos desgarrados da vertente liberal que abandonou o PSL após o partido ser entregue nas mãos da família Bolsonaro. O Novo conta, hoje, com quase 400 candidatos aos cargos das próximas eleições por todo o país. Toda a empolgação, no entanto, tem sido contida por aquilo que as ideias do partido mais afastam, a burocracia e o jeitinho brasileiro. O candidato à presidência da república não pôde participar dos debates mais recentes, de grande alcance nacional. As regras do veto acabam tornando toda a divulgação contraproducente, restringindo o meio político às panelinhas de sempre, e evitando a entrada de todas as opções da nova geração. Típico monopólio de Brasil. A grande questão é que o cidadão médio, ao analisar os ideais promovidos por João Amoedo e o Partido Novo, sentem ali uma grande convergência com seus próprios anseios e desejos de melhoria. Para todos os outros, esta afinação mostra-se perigosa por colocar em risco seus próprios discursos. Além disso, sua alta declaração de renda é completamente inusitada, fazendo com que o eleitor ofereça sua admiração não apenas ao candidato que foi capaz de tirar um banco inteiro da zona de falência entre impusidos, mas que também soube gerenciar seu próprio patrimônio de forma esplendorosa. João também tem retidão para admitir publicamente o quinhão que possui, sem dever nada a ninguém, contrariando o clichê político de austeridade no papel e prodigalidade na prática. Afinal, apesar do que suas declarações oficiais dizem, ninguém coloca a mão no fogo pelo verdadeiro estilo de vida que elevam os velhos coronéis da política. Quando seus concorrentes e os veículos de mídia optam por não trazer João Amoedo, transmitem uma mensagem clara. Estão com medo da inovação. São a versão parlamentar dos taxistas ameaçados pelos aplicativos de motoristas particulares. São os produtores de máquinas de escrever, subestimando o valor dos computadores. Pode até ser que João Amoedo não chegue perto de ganhar estas eleições, assim como pode ser que apenas poucos candidatos do Novo a outros cargos se elejam. No entanto, as eleições de 2018 são o palco fundamental para mostrar às pessoas que a política em si pode ser encarada de outra forma pelos brasileiros, e que pode deixar de ser um imenso fardo para se tornar uma via de construção da verdadeira liberdade. E ninguém, nem mesmo os vilões paranoicos de outras galáxias retratados nos quadrinhos, podem impedir o avanço de boas ideias e daqueles que as promovem. Mariana Diniz León Então, o que é que acontece hoje? Primeiro, uma pequena palavra sobre transparência. Eu gosto muito do Partido Novo, eu gosto muito do João Amoedo, enquanto candidato. Eu vi ele pessoalmente uma vez, tirei uma foto com ele, inclusive, momento fã. E eu acho ele o melhor candidato. Eu vou votar nele, eu vou votar, todos os meus votos para todos os cargos vão ser para candidatos do Partido Novo. E uma coisa muito interessante que acontece é a seguinte. No começo, antes das eleições, nos meses anteriores, que são os meses que a gente está vivendo hoje, você conversa com as pessoas, elas geralmente falam querendo público. E aí, eu tive essa experiência, inclusive, ontem. Foi exatamente essa experiência. As minhas experiências com os motoristas de Uber por aí, são geralmente... Ah, e aí, quem é que você vai votar? Ah, eu não sei. Conhece o Novo? Não, não conheço. Tenho visto bastante, geralmente nas pessoas que vão votar no Bolsonaro, é a seguinte. Olha, o Novo realmente é um bom partido, o João Amoedo é muito bom, mas é muito utópico. Ele não vai conseguir. Ele está querendo uma mudança que o Brasil não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer a campanha dele. Ele não vai conseguir nos debates. E realmente não está conseguindo. Ele não vai conseguir se eleger. E mesmo que ele se eleja, ele não vai conseguir governar. Porque no Congresso estão os mesmos de sempre. Então, não vou. Então eu vou votar no Bolsonaro. Geralmente é isso uma das coisas que eu ouço. E olha que situação curiosa. Você tem uma pessoa que tem lá as suas ideias, está descrente com a política, fala que não existem novas opções, está frustrada, descrente. Você apresenta para ela uma opção que converge com as ideias dela, que fala, realmente, isso aí é muito bom, isso aí é muito legal. Mas essa pessoa se recusa a acreditar que essa opção é viável. Não, isso é muito idealista. Isso não vai acontecer. O Brasil não tem jeito, é um problema da cultura. O brasileiro, sabe, é acomodado. Então, primeiro, o brasileiro não é acomodado. Muito pelo contrário. O brasileiro é um povo muito, muito, muito forte. Trabalha incansavelmente para sustentar esse estado gigantesco que a gente tem e ainda é um dos povos mais felizes do mundo. Meu, o poder que a gente tem, apelando agora para um viés bem nacionalista, a força do povo brasileiro é enorme. É enorme. A prova de que o brasileiro é o melhor empreendedor do mundo é que o Brasil consegue empreender com o estado que aqui está. Está proibido saleiros nas mesas de restaurantes. Tá bem, a gente pendura o saleiro no teto. É banana para o estado. A partir de hoje, todos os restaurantes e bares deverão fechar às duas da manhã. Tá bem. Gente, das duas da manhã a gente está fechando. Vocês me desculpem. Mas esperem um pouquinho aí. Espera cinco minutos. Gente, bom dia. Estamos abrindo o expediente de hoje. Às duas e cinco da manhã. Podem voltar. Banana para o estado. Isso. Meu, o brasileiro é empreendedor nato. 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 É uma coisa muito legal que tem aqui. E aí assim, conforme o tempo foi passando, principalmente por causa assim, depois que veio a proclamação da república, tudo deu, o Brasil descarrilhou, capotou, e a gente está assim na sarjeta. A gente passou por duas ditaduras. Na verdade, dá até para considerar um pedacinho lá, mais antigo, também uma ditadura. Estou falando da república da espada. Até dá para considerar uma ditadura aquilo, quem sabe. A era Vargas foi uma ditadura e foi a ditadura mais implacável que a gente já teve. Depois teve o período militar. Então o brasileiro se distanciou naturalmente da política. As pessoas mais velhas se distanciaram naturalmente da política. Pessoas que nasceram aí na década de 50. que tinham lá pelos 10 anos, 14 anos, entre 10 a 20 anos, quando o governo militar surgiu, e que agora estão lá nos seus 60. então assim, tem um pouco essa coisa. O brasileiro está reprimido politicamente, está descrente. E aí, ele fica com aquele desejo de gente, mas isso aqui está tudo dando errado. podia aparecer alguma coisa aí pra mudar tudo, né? Alguma coisa pra trazer inovação, mudar o Brasil. E aí aparece o Novo, que é um partido criado exclusivamente por não políticos, só pessoas do setor privado, empreendedores, como o Amoedo, que estavam cansados da política e falaram, meu, eu não quero me mudar pra Europa. eu não quero ir pros Estados Unidos, eu não quero ir pro Canadá, eu não quero ir pra Austrália. Eu gosto do Brasil, eu quero ficar no Brasil, eu não quero trocar de país, eu quero que o país, eu quero que o meu país dê certo. E tem muita gente que pensa assim, muita gente mesmo, conseguiram construir um puta de um partido. E aí, olha só, a mudança começa a acontecer. E as pessoas começam a ficar incrédulas. E aí tem uma coisa muito importante, muito interessante. O Amoedo, ele é o cara que tem declaradamente o maior patrimônio dentre os candidatos. Ele é o único que não foi chamado pros debates. Quer dizer, ele não foi chamado pros debates, não foi o único. Teve o caso, inclusive, do Fórum da Liberdade, que foi um caso que eu achei muito interessante. Na segunda-feira, na outra segunda-feira, vai acontecer o Fórum da Liberdade. Quinto Fórum da Liberdade. Liberdade e Democracia, se eu não me engano. Enfim, vai acontecer aqui em São Paulo, na Avenida Brasil. E lá vai ter um debate entre os candidatos da presidência da República. O Amoedo estava convidado. Inclusive, o instituto que organiza esse evento, não é só um debate, tem todo um evento, ele vai ser, ele é um instituto liberal. Assumidamente liberal. Só que ele não conseguiu, ele teve que desconvidar o Amoedo porque os outros candidatos vetaram a presença dele. Não. Ciro Gomes, Bolsonaro, Marina, Boulos, Meirelles, se recusam a debater com o Amoedo. Por quê? Porque é uma ideia muito nova, com a qual eles estão muito desconfortáveis. E vai que a ideia pega, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o novo. Sobre o que é que tem de interessante nele. Então, primeiro, uma coisa que eu acho muito legal ter em mente é sentir o cheiro do dinheiro. o que que tá acontecendo com o dinheiro? Estão querendo dinheiro ou não? Então, em primeiro lugar, o Amoedo é um cara que tem tudo a perder e nada a ganhar sendo candidato à presidência da república. Ele tá com a vida dele interimposta, exposta, o patrimônio dele não vai aumentar consideravelmente como presidente da república, ele pode até perder patrimônio. Tem gente que até fala que ele é irracional porque, meu, com patrimônio desse tamanho, 430 mil reais, 460 mil milhões de reais, por que que você tá no Brasil? Vai embora! Para com essa aventura de virar presidente. Mas... Ele tá aqui. Então, ele não tá atrás de dinheiro. Corrupto, vai ser difícil alguém corromper ele. Muito difícil. Não tá atrás de dinheiro, tá com a vida feita, ganha. Então, isso é um. O Partido Novo recusou dinheiro de fundo eleitoral. Devolveram ontem, inclusive, 3 milhões e 600 mil reais. esse dinheiro, o Novo não quer usar. O dinheiro do pagador de impostos, o Novo não quer usar. Esse dinheiro deveria estar indo para a saúde, educação, segurança. E isso é desconfortável para outros partidos. não é? Novo sobrevivir de doações dos seus... Qual que é o nome? Filiados. Seus filiados. 29 reais por mês. Pouquinho. É. Ah, Matias, você é filiado? Não, eu não sou. 29 reais por mim, para mim, por mês, faz diferença. Gostaria de me filiar, mas com esse preço não consigo. Bom, é minha opinião pessoal. E aí? E aí que... Se você... Começa a ver... Outra coisa que... E assim, essa história do Novo ser utópico é assim. O partido começou e tinha lá Olha, vocês não vão conseguir eleger ninguém nas primeiras eleições dele. Conseguiram eleger quatro vereadores. E esses quatro vereadores, no mandato deles, vão poupar do Brasil, do pagador de impostos, 16 milhões de reais. Na média. Na média não, no total. Por que isso? Eles estão cortando verba de gabinete pela metade, assessoria, auxílio moradia, auxílio terno, essa tranqueira toda. Legal, né? É o respeito com o dinheiro do pagador de impostos, com o dinheiro do cidadão que a gente não vê em outros partidos. E que a gente deveria ver. A gente precisava ver. Esse é o novo. Diferente, né? E aí, o que é mais? Então a gente tem o seguinte. Pra você se filiar ao novo, pra você ser candidato pelo novo, você passa por um processo seletivo, você se compromete a fazer esses cortes no seu no seu gabinete, assessoria, os gastos de gabinete em geral, motorista, moradia, terno, alimentação, tudo isso você reconhece que vai abrir mão todos esses privilégios. E aí, de novo, é um partido que está indo contra os privilégios dos políticos. A proposta deles é absolutamente perfeita. A proposta deles é ótima. Aliás, até se você for esquerdista, petista, você vai gostar de algumas propostas deles. Por quê? Bom, se você é um esquerdista, Lula livre, impeachment foi golpe, fora Temer, vai votar no Ciro, vai votar no Boulos, vai votar no Lula. Se você é um desses caras, você se diz preocupado com os mais pobres. Você se diz preocupado com a desigualdade social. Então, olha que interessante. Se você diminui as verbas de gabinete, os gastos de gabinete, essas coisas todas, você também reconhece que esse dinheiro vai sobrar para ir para a Bolsa Família, para ir para a segurança, para ir para a saúde, para ir para as escolas. Se você é esquerdista, a favor de um Estado que faça redistribuição de renda, combate a desigualdade, você deve ser contra o BNDES. O BNDES, se você não sabe, ele oferece empréstimos a juros subsidiados. O que é um juros subsidiado? A taxa de juros é 7%, o BNDES empresta a 5%. E essa diferença de 2%, quem vai pagar é o pagador de imposto. a população paga para uma empresa, paga o empréstimo de uma empresa, a população paga para um empresário, geralmente amigo do rei, com contatos no BNDES, com contatos no governo, que consegue esses financiamentos. Então, você está pegando dinheiro da população e dando para um cara rico. Isso é concentração de renda. Se você é de esquerda, você deve reconhecer que são os pobres que mais pagam imposto no Brasil. E não só de forma relativa. Não é que o pobre paga proporcionalmente mais imposto. O pobre também paga mais imposto em conjunto. A maior parte da arrecadação do governo brasileiro é da população mais pobre. diminuir impostos no Brasil, então, principalmente sobre as mais pobres, vai diminuir a concentração de renda que acontece. Concorda? Esquerdista nenhum consegue discordar disso. A menos que seja desonesto. E tem mais. Os políticos são a classe que mais recebe renda de outras áreas. Você querer cortar verbas de gabinete, você querer cortar gastos com seus assessores, isso é dinheiro que está vindo dos mais pobres. Então, de novo, você está combatendo a desigualdade aí, a concentração de renda. E tem mais. Tem o fundo eleitoral. Vamos lá. Você, meu amigo, que vai votar no Lula em 2018, você gostaria de financiar a campanha a presidência da república do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, do Levi Fidelix, o aparelho escritor, do Meireles, aquele traidor que está com o Temer, o vampiro, o vampiro presidente golpista. Você gostaria de financiar a campanha política de alguns desses caras? Eu acredito que não. Pois bem, eu tenho uma notícia para te dar. Você está financiando a campanha desses caras através do fundo eleitoral. se confisca todo o dinheiro do Brasil, todos os impostos, uma parte do dinheiro do Brasil, um dinheiro de todo o Brasil e fala um pouquinho vai para você, um pouquinho vai para você, um pouquinho vai para você. Então, mesmo que você não goste do Bolsonaro, você está financiando a campanha política dele indiretamente. Apesar de você discordar. eu acho que isso não está certo, né? Além do mais, esse dinheiro deveria estar indo para educação, saúde, segurança, assistência social. Todo esse dinheiro do fundo eleitoral e ainda mais o fundão eleitoral porque foi expandido, ao invés de você estar melhorando serviços públicos, você está fazendo campanha política, financiando dinheiro de campanha política. Isso parece certo? Então, o Partido Novo e o João Lamoedo são contra isso aí tudo. Então, mesmo que você não goste do Novo, mesmo que você não se diga liberal, mesmo que você seja um comunistão socialista, marxista, mesmo assim, esses pontos que o Partido Novo defendem conversam com o seu interesse e o Partido Novo é o único que defende essas pautas. Então, por coerência ideológica, o Partido Novo representa você também. Representa seus interesses também, você não defende os mais pobres, então, o Partido Novo defende os mais pobres também, principalmente. Porque, no fundo, você não defende mais pobres ou mais ricos. Na hora que você defende liberalismo, você está defendendo todo mundo. E, na verdade, você defende principalmente os mais pobres. O João Lamoedo fala que o brasileiro não precisa de um Estado grande porque é pobre. O Brasil é pobre porque tem um Estado grande. concordo 100% com essa afirmação. Então, já que eu peguei esse gancho, o que mais que o Novo defende? Existem algumas coisas, alguns valores que o Partido Novo não abre mão. Se você for eleito pelo Partido Novo, se você for eleito e for do Partido Novo, candidato do Novo, você tem o compromisso de nunca aprovar leis que aumentam impostos, nunca fazer alguma coisa que prejudique o indivíduo, nunca fazer alguma coisa que centralize poder na política. e se você e você tem o compromisso também de cortar gastos. E na economia eu acho que tanto os liberais quanto os conservadores vão ter um consenso muito grande no que o Partido Novo defende. É realmente irretocável. Ele inclusive fala do Bolsa Família ser um programa que ele acha muito bom. Muito bom. Isso aqui é de novo para você, colega petista. O Bolsa Família, o João Palavras do Amoedo, é um programa social muito bom. e a gente pretende usar a ideia do Bolsa Família em outras áreas, como por exemplo educação. O que acontece no Bolsa Família? Ao invés do governo, do Estado, se preocupar com construir um supermercado, entregar comida, fazer a comida e fazer toda essa cadeia produtiva, ele apenas fala, olha cidadão, toque uma grana para você usar, use como você melhor entender. E o cidadão vai lá e usa. Isso funciona lindamente, dizem que é o jeito mais liberal de se fazer socialismo. E aí? Que tal usar essa ideia para educação? O Brasil já é um dos países que mais gasta com educação pública. Gasta em torno de 5% do PIB. É muita grana. E a gente tem uma educação pública ainda horrível. Não é verdade? Pois então, ao invés de o governo ficar gastando toda essa grana com educação pública, ensino básico, ah sim, e tem mais uma coisa que tem desigualdade de renda, que gera concentração de renda. você oferece ensino público superior de graça e não oferece a mesma qualidade no ensino público fundamental, o que acontece? Diferença de novo, concentração de renda. Porque a criança que consegue pagar a escola particular, vai estar muito mais bem preparada para fazer o vestibular e vai entrar nas escolas públicas. que são tidas como as melhores. Eu não concordo muito com isso, mas vamos lá. E as crianças que estudaram sempre em escola pública, não vão conseguir entrar. Você está privilegiando quem tem mais dinheiro. Concentração de renda, de novo. Então, ao invés do Estado ficar bancando essas escolas, dá o dinheiro para a família e ela escolhe. Com certeza o Estado vai pagar mais, essa conta já existe, o Estado vai gastar mais ou menos a metade. A metade! Não tem que pagar professor, não tem que pagar a escola, não tem que fazer, não, só dá o dinheiro para os pais e fala, olha, isso aqui é para você matricular o seu filho numa boa escola. E os pais escolhem a melhor escola para os filhos. E pronto. O mercado funciona. E aí o que acontece? Isso daí se chama sistema de vouchers, o moedo gosta disso. Então, vamos falar um pouco menos de economia e falar um pouco mais de pautas sociais, as pautas que a esquerda monopolizou e fala, não, nós levamos um cacete no debate econômico, mas nós defendemos o social, nós defendemos os oprimidos, nós defendemos o mais fraco, por isso nós somos do bem. Pois é. O novo tem algumas propostas, como eu já disse, que ele não abre mão. tem algumas que ele fala, olha, não existe um consenso, nós vamos deixar o eleitor decidir. Então, se você concorda com os aspectos econômicos das propostas do novo, e eu acredito que não tenho que discordar, já é uma, já é suficiente para você votar em alguns caras do novo. Por quê? Porque você pode escolher quais são as propostas sociais que você quer. Alguns candidatos, aliás, algumas propostas são abertas. O candidato que decide. Algumas delas são consensuais. O partido escolhe. Por exemplo, União Civil Gay. O partido é a favor. Tem que ter. Quem é o Estado para se meter na vida privada das pessoas? Ou, em outras palavras, por que o Estado está preocupado com quem você transa, com quem você beija, com quem você passa a noite, com quem você passa o dia, de quem você gosta? O Estado não tem que se meter nessas questões. A mesma coisa para drogas. O Estado não tem que se meter no que você consome. O Estado não tem que se meter se você fuma cigarro, se você fuma crack, se você fuma LSD, fuma LSD. Se você fuma maconha, se você fuma cocaína, se você fuma um cachecol, se você fuma folha de papel A4, se você fuma Mises, se você fuma bebida alcoólica, o Estado não está preocupado, se você fuma merda, o Estado não tem que estar preocupado com isso. O Estado não tem que estar gastando recurso com isso. Isso é uma escolha da pessoa. se eu, Matias, quero pegar merda e fumar, porque isso vai me dar um piripaque, doidão, vai me deixar doidão, o Estado não tem que se meter nisso. É uma escolha do indivíduo, é uma escolha da pessoa. Agora, com arma, é a mesma coisa inclusive com aborto. É uma pauta que está em discussão ainda entre os liberais. Os conservadores não, os conservadores têm essa pauta fechada. Aborto é homicídio e pronto. Os liberais têm argumentos, olha, tem a minha propriedade, tem a propriedade da, tem a vida da criança, mas tem a propriedade da mãe também sobre o corpo dela. Ela pode desejar expulsar o filho à força. Argumento do Hofbard. Além disso, a legalização do aborto não quer dizer que todo mundo vai ser obrigado a fazer, a pessoa decide se faz ou não. E talvez a gente descubra, a gente chegue num consenso, não, realmente tem que ser proibido, realmente não é legal. mas enfim, isso daí é uma coisa que vai da consciência de cada um. Então o novo fala, olha, sobre esses temas, os nossos candidatos têm opiniões diversas, você pode escolher aquele que melhor representa os seus valores. com armas é diferente. Armas não existe divergência na teoria, na teoria liberal clássica. o cidadão, ele tem, ele não pode ser impedido de se defender de uma agressão, ele não pode ser impedido de cuidar da própria segurança. Ele pode e deve, ele pode sim andar com uma arma se assim ele quiser. Se ele não quiser, não tem problema também. mas não impeça quem quer andar armado para se defender, para proteger a família. Mais importante do que ter uma arma é deixar o bandido na dúvida de será que ele tem uma arma? Será que não ele, mas uma outra pessoa que está por perto, será que uma outra pessoa não tem uma arma e vai poder se defender? não é à toa que todo mundo com muita riqueza, muito poder anda com seguranças armados e não é um, são vários. Vários seguranças armados. Porque eles entendem que assim estão mais seguros. Ora, pois, de novo, é um privilégio. quem tem dinheiro consegue comprar esse privilégio. Um grande empresário, um cara muito rico, políticos. Se esses caras podem, então vamos liberar para todo mundo. É uma hipocrisia a pessoa andar com um monte de seguranças e cidadão comum não. Ué. Enfim. Então, essas pautas, o partido tem posição sobre algumas das pautas, posição definida, e sobre outras ele deixa aberto para os candidatos e você pode escolher o seu. Se você concorda com as propostas econômicas, e aqui eu mostrei que até mesmo a galera que é petista tem interesse, porque afinal se você quer... O grande problema do debate da política é o seguinte, as pessoas acreditam que elas defendem um... algumas pessoas defendem um grande poder para o presidente desde que esse presidente seja alinhado com as visões delas. as pessoas não consideram a hipótese de todo esse poder que elas pedem estar concentrado nas mãos de um opositor. Só assim que essas ideias fazem sentido. Ou seja, ah, eu quero um estado grande, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah, mas e se for o Bolsonaro o presidente? Ah, não, nem fudendo. Opa! Então, você não é a favor de um estado centralizado. Você é a favor de uma ditadura só que do seu jeito. Você é a favor de uma ditadura que defenda as suas visões de mundo. A sua idealização de como o mundo deveria ser. Mas o mundo não é como deveria ser. E a sua vontade é diferente da vontade de todas as outras pessoas no mundo. A sua vontade é única. A sua visão é única. É irrealista achar que uma outra pessoa, ainda mais uma pessoa que conseguisse eleita, vai ter um alinhamento com as suas visões. E ainda que tenha alinhamento com as suas visões, não vai ter alinhamento com a grande maioria da população. Porque a população não pensa como você. isso é o liberalismo. E por último, eu queria falar sobre um dos problemas da campanha do Amoedo, que é o problema com o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Amoedo estão disputando votos. Infelizmente. O que acontece? Tem muita gente que fala o Amoedo é realmente o melhor candidato, mas eu não vou votar nele porque eu acho que ele não tem chance de ganhar as eleições. Ao invés de votar nele, eu vou votar no Bolsonaro. Que apesar de não ser 100% alinhado com as coisas que eu defendo, eu acho que ele vai ganhar e eu acho que ele vai botar um fim na esquerda. Ou você está caindo na armadilha que eu acabei de falar. Além disso, existem muitas pessoas que estão pensando dessa forma. Se todas essas pessoas votarem na moeda, capaz até que ele ganhe. Além disso, existe uma coisa chamada segundo turno. O primeiro turno vai servir sim para você votar no candidato que mais se alinha com as suas ideias, não no que você acha que vai ganhar. Isso você faz no segundo turno. No primeiro, é melhor você votar no cara que você acredita nas ideias. Por quê? Porque pode ser que ele ganhe. se você não faz isso, você cai na mesma armadilha que o brasileiro vem caindo de votar no menos pior. Você vota num cara não porque você acredita nele, você vota porque você rejeita as outras opções. E vejam onde o Brasil chegou. Num lugar não muito orgulhoso, num lugar não muito desejável. Então, com isso eu vou encerrar o vídeo. Se você acredita que o Amoedo é o melhor candidato, vota nele. Ah, e tem uma outra coisa também. Quem vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro e provavelmente vai votar nos outros candidatos dos partidos do Partido Do Novo. É o Bolsonaro para presidente uma bancada do Novo. Meu, bota o Amoedo lá, porra. Ou, se não vai votar em uma galera do Novo, vai votar de forma dispersa. Você vai cair de novo na mesma armadilha. Uma bancada que não conversa com o presidente. quem vota no Amoedo entende isso. Quem vota no Amoedo 90% das vezes vai votar numa bancada inteira do Novo. E aí arrisco dizer mesmo que o Amoedo não vire presidente a gente vai botar um monte de deputado do Novo lá dentro. Ou, isso vai ser demais. Imagina uma invasão laranja de repente. Ah, agora o imposto não sobe não. Então, meu amigo, se você vai votar no Bolsonaro porque você acha que o Amoedo não tem chances, reconsidere, por favor. Bolsonaro vai estar no segundo turno muito provavelmente. Muito provavelmente. E tem mais uma coisa. O Amoedo só vai crescer. A maioria das pessoas não conhece ele ainda. É a primeira eleição dele. É a segunda eleição do Novo. É a primeira eleição para presidente do Novo. A galera não conhece. E quando conhece fala rapaz eu gostei. E essa experiência que eu tenho com os caras do Uber. Todo motorista de Uber que eu converso e eu ando bastante de Uber todo motorista de Uber fala meu gostei vou pesquisar. Ah não mas o Bolsonaro Bolsonaro ele olha o Bolsonaro mudou o Bolsonaro vai tá com qual é o nome? Paulo Guedes tá com Paulo Guedes o cara manja muito realmente o cara manja muito mas o Bolsonaro de novo ele é antipetista e antipetista hoje nos últimos vinte e tantos anos de mandato dele ele sempre votou junto com o PT sempre sempre vai quase sempre 70% das vezes porra você acha que isso é mais confiável do que a moeda pensa o seguinte pensa que você emprestou dinheiro pra alguém e em 70% das vezes te deu calote hoje ele diz que mudou de ideia que dificuldade hein o outro cara falou olha eu sou aqui bem sucedido não sei o que tenho uma puta grana você não quer me emprestar um dinheiro? aí você olha lá você vê o cara o cara tem um histórico bom teve emprego sempre trabalhou sempre foi responsável nunca teve problema de corrupção blá 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 aí você fica na dúvida entre essas duas pessoas um cara te jurando de pé junto que vai te pagar e o outro falando olha eu nunca dei calote em ninguém e eu te pago ainda com o acréscimo o acréscimo que você quer porra você tá na dúvida? não é pra existir essa dúvida enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram por favor se inscrevam no canal compartilhem o vídeo e o canal curtam o vídeo divulguem isso me ajuda bastante tá e ajuda as ideias que a gente está propagando aqui espero que vocês tenham gostado se divertido se entretido e uma ótima noite e uma ótima noite e uma ótima noite E aí